Ora viva a todos! Hoje trago-vos aqui umas lâmpadas OSRAM, o AirDriving SL, são as tradicionais da U5W ou conhecidas por T10. Estas são da OSRAM, vou adquirir aqui para fazer aqui um teste, tem aqui alguma informação. Como é habitual nestas lâmpadas ainda não tem a norma ECE, portanto eles dizem que é ilegal, que é só para off-road. Já é habitual nestas lâmpadas. Aqui 4 anos de garantia. A temperatura é 6000K, embora aqui não diga mas é, está na informação do site. Vamos aqui ver. Aqui para trás. Ali também está o modelo delas. 2825. DWP. 02B. Aqui alguma informação, pronto, normal. Estamos pós tempo mais rápido. É uma pedavela, é normal. Eficiência também energética também é normal e a duração também é normal. Interessando-se no modo da OSRAM, em relação às genéricas acabas sem marca, a duração é sempre superiore. O produto original, em relação às genéricas, em relação às genéricas, em relação às genéricas, em relação às genéricas. E vamos testar no carro, está bem? Para vocês verem a diferença com uma lâmpada tradicional, de obogênio, e esta de venda. Neste caso, nos mínimos, está bem? Aqui podemos ver a lâmpada já fora da caixa. Está aqui o modelo enumerado na lâmpada. 6.000 cabins. Está aqui a indicação de bobagem na caixa, se não o procede, dos outros. Vamos proceder a montagem no carro, ok? Pronto, vamos aqui fazer o teste. Vou tirar aqui a lâmpada de alogênio. Ele já pois mostra bem em comparação com a outra do outro lado. Vou fazer aqui a troca. Estas são bastante simples, é só ver aqui pois a posição da lâmpada. Por exemplo, no meu carro, como eles não têm canobus integrado, é necessário colocar um dispositivo que os francos têm antes do fio, que é para que eles fiquem desligados, não vai estar sempre acesa. Este carro tem canobus, é só isso o problema. Agora vou proceder a ver se está andando aí. Acho que faz tipo perro no canobus. E é preciso ter um dispositivo antes, para que o carro conheça que é uma lâmpada com canobus. Agora vou vigar. Aqui temos a lâmpada vigada. Agora aqui podemos ver que está branco. E vamos comparar com a outra. Agora esta amarela. Para sinal de alogênio. E esta branca. É verdade, não está aqui muito escuro. Mas eu já vou meter no escuro, ok? Agora aqui está voltado. Depois de estar em modo escuro. Fica assim. Assim é o modo que fica. Espero ter ajudado aqui com o vídeo. Abraço.